Música Quem doa sangue salva quatro vidas e foi isso que fizeram funcionários da Câmara Municipal e vereadores de Jundiaí. Tudo para ajudar o Hemocentro da Cidade, que está com seus estoques em nível crítico. Por nós estarmos no começo do ano, nós ainda estamos no período crítico, que veio de dezembro e se estende até o Carnaval. Porém, esse ano, nós já tivemos uma queda já em novembro, em virtude da campanha da vacina da febre amarela. Isso faz com que o nosso estoque fique baixo e nos preocupa, porque pode faltar sangue para nós atendermos os hospitais. Lucas Lusvargue, Cícero Camargo e Fawaz Tarra foram os primeiros voluntários a se engajar na campanha de doação de sangue feita pela Câmara. Eu costumo doar sangue em torno de uma vez por ano, já faço isso há mais de dez anos. Eu acho que doar sangue é um ato da gente ajudar as pessoas sem ver quem está ajudando. Quero dar os parabéns aos funcionários também, aos nossos novos vereadores, que estivemos aqui para fazer esse ato de solidariedade, para ajudar o próximo. Quem sabe mais pessoas assistindo o vídeo possam se animar aí, é tranquilo, não tem dor, é só seguir as instruções que a Colson tem no site. É tranquilo, a gente pede que as pessoas também venham fazer essa boa ação. Você também pode ajudar. E com o aplicativo Tímido Sangue, ficou ainda mais fácil agendar a doação. Qualquer pessoa pode doar desde que ela venha munido de um documento original que contém a foto, esteja em bom estado de saúde, não esteja fazendo uso de medicação, tenha tomado a vacina após 30 dias. É só comparecer de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até meio-dia e meia no Hemocentro. Preview